E salve, salve aí galera, beleza? Aqui quem fala é o GamePro, trazendo mais um vídeo pra vocês. E vocês acharam que eu tinha sumido, não é mesmo? Não galera, não sumi, eu só dei um tempo aqui com o canal. Mas aí estou voltando aí com tudo aí, trazendo vídeo pra vocês aí. E vou fazer o possível aí pra trazer vídeo aí toda semana aí pra vocês. Então, se você não é inscrito, já se inscreva aqui, já deixa o seu like, E ative o sininho pra receber notificações de quando eu vou postar um vídeo novo aqui. Hoje galera, eu trago o jogo da Granny pra vocês. Que é o que? O jogo original que foi o primeiro aí lançado aí, antes do Chapter 2 e Granny e Grandpa. Então vamos começar aqui, que eu já estou enrolando demais nessa abertura desse canal. Vamos lá, vamos colocar a difficulty normal, não vou colocar... Vamos tentar colocar aqui, uma qualidade melhor, e vamos continuar aqui, porque a véia está atacada. Hoje a véia está atacada, está atacada. Vamos lá, já entrar aqui na casa aqui, dia 1. Acordei aqui, meio estranho aqui, que eu nem sei aonde eu estou. Mas vamos lá, vocês podem ver aqui, ó, a porta vai estar trancada, como sempre. Ué, 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 não é normal essa porta aqui, opa, bateria do carro, muito bom. Eita chamele, ué, ué, eita, vai, 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 vai. A véia já está vindo aí já, mano. Caralho, caramba o velho coroca, vamos lá, vamos lá, eita, agora lascou, vamos ver aqui o que que a gente acha por aqui, ó, ó, volta pra trás, olha ela vindo aí, velho tá louca, velho tá louca, olha ela sumiu com a, rapaz, ele é impressionante, viu gente, nossa, essa risada dela, velho, é feia, rapaz, pelo amor de Deus, não tem como, velho, e ela não, e ela ainda vai jogar uma armadilha, ou só, velho, que você tá voltando aqui, vai embora, vai embora, não tem nada aqui pra tu não, nossa, galera, ela vai direto, ai, ela vai direto aonde eu ia, galera, lá no carro, vou fazer barulho aqui, desse lado aqui, pra ela vir, fazer barulho aqui, ó, jogou, E ó, B In Base, vamos aqui, vamos lá, hihihê, um desesperto, meu filho, Tela aí, lá, já vamos colocar a bateria no carro, E aí nós já deixamos tudo... Vamos ver... Queima já... Gasolina... Gasolina para o carro... Mas não sei se... Mas eu não sei se a gasolina vai... Vai agora... Olha a velha lá, mano... Olha a merda... E aí... 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 Eu acho que precisa arder mano, é uuuuuh Nossa como que é o nome? Nossa eu não fugi da cabeça Futsa, esqueci que essa veja deixada Carma doca, vive e pepegando A gente já tá trinadne Bom, a petalha do carro já tá pronto Eu preciso de você aqui Opa Ué Nunca tinha visto essa sala Estranha Mano Tem uma porta ali velho Mais estranho que essa porta tá trancada Não tem chave pra porta Mas o mais estranho ainda Era que aqui Era pra ser o playground Só que olha A gente caiu na pegadinha A gente caiu na pegadinha aqui Porque aqui É um lugar sem saída Tem best Aqui é um lugar sem saída Não, não é sem saída não Aqui ó Carai O bicho é chefinho Porra Ia ser mais bonitinha né vó Caramba Opa Perdão ai family friend Ai Depois Opa Não Dói Dói Amém. A vó tá ali. Ô vó. Ação no rato é só hora, vó. Ação no rato é só hora, vó. Poxa vó. Ai. Caramba, ela me viu, véi. Ela tá indo tão bem. Dia 2. Ó a velha da risada, essa velha coroa. Ó a velha da risada, essa velha coroa. Ó a velha da risada. Ó a velha. Ó a velha. Essa velha me ama tanto que fica... Atrás de mim direto. Dia 3. Tá. Vó lá procurar os objetos pela casa. Vó lá galera, vó lá que... O negócio aqui tá doido. A velha já me rabou 3 vezes aqui já. Só hoje. Ó ação velha. Ó ação velha. Ó ação velha. Ó ação velha. A outra fonte aí... Ô véia! Ô louca! Morra! Agora já era... Dia 5, o último dia E provavelmente é o dia que minha avó vai fazer picadinho de mim Quer que eu quebrei os quadros dela, né? Aí ferrou Deixa eu ver aqui, ô vó, tem comida, vó? Ô vó, cadê a comida, vó? Ai! Ai vó, tô querendo comida, vó! Eita! Minha vó, minha própria vó me matou, né? Que que é isso, vó? Ô vó, que que é isso, vó? Ô vó, eu juro pra senhora, vó! Eu não quero ir pra lá não, vó! Ô vó! Ô vó, faz isso não, vó! Ô vó! Ô vó! O que aconteceu com a senhora, vó? O que aconteceu com a senhora, vó? O que aconteceu com a senhora, vó? Não é nada certo, mas ainda vou trazer essa parte 2 De eu fazendo as tascas dessa casa aqui, tentando sair o mais rápido possível Fechou? Então, é isso aí galera, valeu! Fui! Tchau!